Aqui é o Leonardo, do Minuto da Terra, e essa é a árvore filogenética dos mamíferos, pássaros e répteis, ou os animais conhecidos como amniotas. E esses são seus pênis. Como você pode ver, esses dispositivos de distribuição de esperma são incrivelmente diversos, desde a cobra com seu M-pênis, até a marreca perabunda com seu enorme sacarrolhas e a equidna com seu órgão de quatro cabeças. Essa diversidade, combinada com o fato de que outros amniotas nem têm pênis algum, levanta uma grande questão. Ok, você provavelmente está cheio de perguntas, mas para os biólogos evolucionistas, a questão mais urgente é, o pênis amniota surgiu várias vezes ou apenas uma vez? A primeira possibilidade é conhecida como evolução convergente. Essa cornucópia de engenhocas copulatórias pode ter surgido de maneira independente em diferentes ramos da árvore. Assim como protrusões protuberantes e espinhosas evoluíram em vários animais pequenos e, não necessariamente, aparentados. A outra possibilidade é que os pênis amnióticos surgiram apenas uma vez, do mesmo jeito que o rabo de todos os primatas têm uma única origem, mesmo sendo bem diferentes entre si e até mesmo ausente em alguns primatas. Então, o pênis é o resultado de uma evolução convergente ou tem uma origem comum? Nossa primeira pista é que mesmo os primatas sem cauda, como os humanos, desenvolvem uma prova brevemente no útero, que então se dissolve e desaparece. Portanto, se todos esses pênis diferentes tivessem uma gênese comum, todos os amniotas, até pássaros e tuataras, deveriam ter alguma versão de um pênis quando fossem embriões, mesmo que o perdessem mais tarde. E acontece que os embriões de pássaros sem pênis têm protuberâncias de pênis, mas que retrocedem antes do nascimento. Por muito tempo, porém, os répteis conhecidos como tuataras permaneceram um mistério. Eles também não têm pênis, mas como são altamente protegidos por estarem ameaçados de extinção, ninguém tem permissão para coletar seus ovos para a pesquisa, impossibilitando os cientistas de verificarem seus embriões em busca daquele projeto de pênis. Até que, recentemente, cientistas em um museu encontraram lâminas de microscópio com embriões de tuataras que estavam perdidas há décadas. Quando eles foram investigar, encontraram uma protuberância peniana embrionária. Essa foi a prova necessária para a teoria da origem comum do pênis dos amniotas. Ou seja, um ancestral transmitiu a todos nós o mesmo projeto de construção do pênis. A partir daí, alguns animais deixaram ele pra trás, enquanto outros são pau pra toda obra. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se for possível, torne-se um membro do canal. E se for a sua primeira vez por aqui, se inscreva, um abraço e até semana que vem.